E aí pessoal, estou aqui no terminal de carga do aeroporto de Narita, aeroporto internacional de Narita, tem ali um Boeing 777 da ANA, que estão carregando agora o avião, o aeroporto está carregando o avião, ali fica a área do aeroporto de Narita ali, estacionamento dos caminhões, e está aqui um avião da Fedex, um outro Boeing 777, então 747 ali descarregando, está esperando ali né. E aqui as cargas, aqui no terminal, e ali no fundo ali fica a pista. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.